Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar, produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco, você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda deste final de semana em TAPES, nesta sexta-feira e início do final de semana, vem para a Planet Dance curtir a sexta Mix, damas liberadas até a 1 hora e eles somente 10 reais. E nesta sexta e sábado participe da abertura do Campeonato Gaúcho de Rally, vem a prestigiar este evento na Praça Rui Barbosa, traga seu mate e participe, o evento conta com food trucks, shows, apresentações e muito mais. Parador Club nesta sexta-feira tem show com o Jonas Rex Band no Parador Club e no sábado no Paletas tem show com o Adriano Pinzon, no repertório tem clássicos como Beatles, Paralamas, Sublime, Bob Marley, Rock Gaúcho, o Bigodudo, Belchior e muito mais. E no sindicato tem mais um bailão, venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734, a agenda é gratuita.